e fala pessoal aqui quem fala é o leito e o vídeo de hoje vai ser de react do gta6 meus amigos é os vazamentos já falavam né que ia sair by city essas coisas então cara eu tava louco pra dizer tava maluco pra dizer welcome to by city tava cara ah vamos nessa depois de 10 anos eu tinha xv em 2013 eu tinha 15 anos caraca eu tinha 15 anos 25 caraca meu amigo gta6 vai sair mais ou menos 27 anos eu vou pegar só que loucura enfim vamos nessa vamos ver porque o trailer promete bastante vamos nessa primeira vez que eu tô vendo tá tá bom nessa que não tem o react falso falso não bora a lucia a lucia né que com certeza já foi mostrada nossa velho deve ser a praia do norte vai ser mano o porto mano aquele porto lá do gta vai ser e aquela boate deve ser malibu oceano a praia de oceano aquela praia lá de golfe né onde essa praia essa essa ponte essa ponte aí praia essa ponte enorme deve ser aquela do golfe caraca animais vão invadir a cidade loucura praticamente vai ter a mesma pegada gráfica do rise dead redemption 2 que era já que já era de se desesperado né gangue de motoqueiros em vice-seed o interior né no vice-seed original não tinha interior e o logo do gta6 caraca meu amigo isso foi incrível velho então beleza ó vamos fazer um uma vamos fazer um rolezinho no trailer tá deixa eu pegar aqui vou passar aqui a essa praia aqui pela densidade que ela tá com certeza deve ser a praia do norte tá porque vai se ele tem praticamente uma tem duas praia é uma praia só tá uma praia só que começa lá de baixo do lado direito do mapa e vai até lá em cima né mas só fica a praia praia mesmo fica naquela parte de oceano né que fica lá os negócios que tem a cara as características de aqui em Miami e tal então é essa praia que deve ser a nova né nova entre aspas a nova praia certo esse lugar que é o porto de vice-city né para quem jogou gta vai cida em 2002 sabe do porto que eu estou falando e como certeza tá aparecendo aí no vídeo o porto de vai cedo certo então não é uma surpresa esse porto está presente também no gta6 certo e aquela ponte lá no fundo essa ponte ali no fundo pelo que eu vejo é a ponte lá da área de golfe né esse gta vai cida no gta vai cida esse gta6 com certeza vai ter aquela áreazinha do golfe né onde tinha uma ponte semelhante onde você poderia atravessar para outra cidade uma fonte é uma ponte que é uma ponte lá do fim do mapa perto do shopping onde dava acesso a um campo de golfe e dali adiante dava acesso a a segunda cidade né a terceira cidade do gta vai cida porque a segunda cidade para mim é a parte do condomínio e a terceira cidade é a parte de downtown certo que seria no caso a parte de downtown como que eu vi parece que vai ficar tudo unido igual gta5 né então a gente pode ver aí que algumas coisas vão ter semelhanças o gta vai cida eu não duvido nada a rockstar games fez ali uma coisa que ficasse perto do gta vai cida pra os saudistas né como eu os nostálgicos se sentisse a vontade ali com o gta6 né porque tem aquele negócio vai cida por gta vai cida é uma obra prima ainda mais que você tem as rádios clássicas né é incrível como gta vai cida stories e gta vai cida se comportam também em questão de clima questão de paletas de cores em questão de de ambientação de você trazer uma negócio ali de praia né lembrando que no gta vai cida foi lançado em 2002 originalmente pra pc xbox primeira geração e playstation 2 ele não dava pra nadar né o negócio de você poder nadar começou em gta san andreas depois vem o gta vai cida stories que foi lançado nos meados de 2006 pra psp certo né de 2005 2006 e depois venho pra playstation 2 eles fizeram o port do gta vai cida stories e liberta cida stories que até então era exclusivo do psp eles fizeram ali o lançamento pra playstation 2 que na minha opinião foi uma ótima jogada já no gta vai cida stories a gente consegue nadar então tipo a gente poderia a gente conseguir aproveitar melhor o mapa na questão de você nadar na questão de você ver ali um pouco como funciona essa mecânica né então se você quiser ter uma visão de mais ou menos como vai ser essa questão de nadar em vice city joga o gta libera cida stories que com certeza você vai ver ali além de ótimas estações de rádio ótimo erredo de história você verá também um deslumbre ali como será vai cida né porque a gente vai ver locais ali que a rockstar fez questão de colocar ali pra pessoas como eu de 2002 que jogou o gta vai cida e falar poxa que legal eles não mataram ali a essência nostálgica do gta vai cida tá vamos ver o que tem mais o siri tá ativando tá ativando essa parte aqui deve ser malibu tá ó rodovia em gta vai cida tá eu faço sempre vou tocar em vai cida tá não tinha não tinha o gta vai cida original e nesse gta vai ter tá vamos ver o que tem mais coisas de natureza o gta vai cida e não tinha muito isso na verdade gta vai cida e era totalmente urbano né só tinha uma área ali pequenininha de nada que algumas áreas pequenininha de nada que tinha uma questão de vegetação mas ele não explorava totalmente isso ele explorava mais a questão urbana assim como foi o gta 3 tá aqui é a rodovia aqui eu já não sei o que é aqui com certeza deve ser aquela área de daltal perto do aeroporto tá perto do aeroporto tinha uma área que era parecida dos cubanos que era parecida que era dos cubanos da gangue dos cubanos né que ficava com umas faixas assim andando com esses carros rebaixados enfim tinha no gta vai cida e com certeza deve ser perto de daltal né vamos nessa não duvido nada que aqui deve ser malibu o malibu club ou deve ser outra coisa do malibu club e eu não duvido nada que o gaytoni vai estar envolvido nessa tá pelas coisas que aconteceram no gta 4 pelas coisas que aconteceram na dlc do gta online que é do gta 5 com certeza as boates de vice city terão terão mão de empreendimento do gaytoni tá quem não jogou gta a balada do gaytoni por favor por favor jogue tá em promoção se não me engano tá em 20 r$ 20 tanto no xbox quanto no 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 pc então jogue porque tá perdendo conteúdo jogue no gta 4 porque tem muita coisa que acontece também tem coisa que acontece no gta 5 que vem do gta 4 e tem coisas no gta 4 quem jogou as missões tem coisas no gta 4 que vão acontecer no gta 5 e tem coisas que aconteceu no gta online que com certeza vai ter ali a mão do gaytoni então não duvido nada que o gaytoni estará presente nesse jogo essa parte vamos ver nossa tá muito lindo eu não esperava menos é com certeza eles iam usar a questão do red dead redemption 2 né então no cara é é isso daqui é lindo demais a questão de pedágio me me impressionou e cara eu acho que essa partezinha aí com certeza deve ser a parte do do condomínio o condomínio deve ser isso daqui mesmo entendeu e se for parabéns realmente ficou muito bom oceã né a praia de oceã clássica praia de oceã de gta é vai city essa parte aqui essa parte aqui tá essa parte aqui eu não consigo detectar muita coisa tá e aí entramos na questão daquele mapa que supostamente vazou certo e olha só bonito demais a questão do personagem né pele enfim tá bonito vai city cara eles colocaram um negócio tipo o hollywood né acho isso bacana e teremos muita questão de redes sociais né paródia do instagram né a gente tá vendo aí a paródia do instagram rachas coisa que me impressionou porque no gta vai city tinha corridas certo mas cara ver negócio aqui de corridas em estilo racha parece que a gente terá uma alta personalização de carros animais na questão da cidade tipo é muito red dead redemption 2 e eles fizeram bem isso daqui o que o cara tava pelado ali o cara mano olha só eu amei essa questão do pântano olha vai ter carro de acho que é off road né porra mano isso daqui vai ser incrível velho ó a polícia vai vai ser uma característica do gta 5 a polícia olha só ah não é vai ser tipo uma pegada do gta 5 eu queria muito que eles colocassem a característica do gta do gta vai city tipo um negocinho verde e tal ia ser legal não tem é verde é verde não agora agora sim rockstar retira minha crítica a gang dos mortoqueiros né coisa que já tem no gta vai city o interior o que é que o que que me impressiona é que os dois os protagonistas terão um caso né foi falado né pelas questões os rumores que iriam ter três personagens mas pelo jeito vai ser focado em dois personagens e depois vai ter uma dlc pelo que eu tô vendo a rockstar não ia deixar isso assim de três personagens de fora eu acho que eles vão colocar assim um personagem a mais em uma nova dlc ou praticamente no final do jogo né um ed game a lúcia cara sensacional só que eu acho dois mil e vinte e cinco uma data bastante longa tá e quem prestou atenção aqui se vocês realmente prestar atenção no trailer aqui 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 deve ser aqui ó avião não não aqui não avião ó presta atenção tem um easter egg aqui ó aqui ó aqui ó aqui no fundão do trailer mostra que vai ser lançado em setembro olha rockstar games com easter egg praticamente dia nove de setembro nine alguma coisa deixa eu tirar minha câmera daqui ó aqui ó setembro olha só aqui mano esse negócio de zoom é uma coisa maravilhosa ó praticamente setembro vai ser lançado o gta 6 deixa eu ver se consigo pegar mais aqui ó praticamente setembro mas eu acho pra gente encerrar esse vídeo que vai ser pego aí numa data do do estilo gta 4 sabe gta 4 se não me engano lançou abril de 2008 então a gente pode esperar aí alguma coisa referente a abril de dois mil e e vinte e cinco mas eu acho muito longa essa data viu afinal a gente está no final de dois mil e três o que que eu tô reclamando velho a gente está no final de dois mil e vinte e três já é ano novo a um ano vai mas beleza vamos ver que a rockstar vai trazer mais com certeza no oscar dos games vão ter mais informações sobre isso e é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse desse meu raio x do trailer dessas minhas observações realmente vai se tá com tá nostálgica e ao mesmo tempo com algo inovador espero muito que a rockstar capricha aí nos anúncios que podem decorrer até o dia 15 de dezembro né data do meu aniversário e tal mas pode decorrer até o dia 15 de dezembro enfim vamos indo mais de Deus valeu e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau